Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula resolvendo aí assuntos importantes da informática para concursos. Sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo, vamos aproveitar a aula de hoje. A leitura da questão de hoje que diz assim, um usuário que se conecta em uma rede Wi-Fi, em um local público, por exemplo, está exposto a vários tipos de ataques man in the middle, certo ou errado? E aí pessoal, o que vocês me dizem? Para responder essa questão a gente precisa entender o que significa um ataque man in the middle, que a gente poderia traduzir para o português, embora a gente use mais o termo em inglês mesmo, mas se a gente fosse traduzir para o português seria o ataque do homem no meio. Eu vou explicar melhor o que significa isso. Por exemplo, de acordo com o site da empresa de segurança Kaspersky, olha o que eles dizem, Então está lá o invasor no meio, quer dizer, é um homem no meio lá, entre duas partes que tentam se comunicar. Com que razão? Intercepta mensagens enviadas e depois se passa por uma das partes envolvidas. Então um ataque man in the middle, e isso não é só na informática não, isso existe em outras áreas, mas é sempre a seguinte ideia, quando tem partes tentando se comunicar, enviando e recebendo mensagens uma para outra, e aí alguém no meio do caminho tenta interceptar essas mensagens que um está enviando para outro, para posteriormente se passar por um desses, já que tem as informações daquela troca de mensagens que foi realizada. Então na forma mais comum, quando a gente pega esse exemplo da questão, na forma mais comum, o golpista vai usar um roteador Wi-Fi como mecanismo para interceptar conversas de suas vítimas, o que pode se dar principalmente através de um roteador corrompido. Eu vou mostrar isso num desenho que fica bem fácil entender. Olha essa imagem, aqui tem um usuário A e um usuário B. Esses dois usuários estão se comunicando, beleza? Através de conexão Wi-Fi, como eu estou mostrando aqui um roteador Wi-Fi. Vamos imaginar agora que esse roteador Wi-Fi foi corrompido de alguma maneira pelo golpista. Quer dizer, o golpista de alguma maneira corrompeu o roteador Wi-Fi. E agora enquanto A e B ficam trocando mensagens, esse golpista fica capturando as mensagens que A está enviando para B. E de repente agora ele vai se passar pelo B e aí começar a mandar mensagens para o A como se fosse o B, e o A vai acreditar que é o B que está mandando aquelas mensagens. Então esse é um exemplo de um ataque man in the middle usando uma rede Wi-Fi. Aí por que nós temos que cuidar em redes públicas? Porque imagina se você vai, por exemplo, num shopping, lá na praça de alimentação de um shopping, e tem uma rede Wi-Fi que o shopping oferece. E aí você usa essa rede Wi-Fi. E aí um outro usuário lá também usa essa rede Wi-Fi, e de repente tem algum golpista que está lá também usando aquela rede Wi-Fi, que é a princípio num ambiente público. E aí vamos imaginar que esse golpista consegue de alguma maneira corromper o roteador Wi-Fi que está sendo usado naquela praça de alimentação, daquele shopping que tem várias pessoas acessando. Aí ele começa a verificar mensagens e informações e dados das diversas pessoas que estão usando aquela rede Wi-Fi. Ele começa a interceptar isso. E aí como ele passa a ter informações daquelas pessoas, ele pode começar a tentar se passar por uma daquelas pessoas para realizar atividades maliciosas. Então essa é a ideia conceitual do que a gente chama de ataque man in the middle. Certo? Vamos ler a questão de novo? Um usuário que se conecta em uma rede Wi-Fi em um local público, por exemplo, está exposto a vários tipos de ataque man in the middle. Certíssimo, né pessoal? Porque vários tipos de ataque professor e não só, porque tem vários tipos de ataque man in the middle. Tem aquele que vai de repente apenas interceptar as mensagens para pegar dados daqueles usuários e utilizar isso depois. De repente tem um ataque que é só as pessoas estão trocando mensagens entre si naquele ambiente e aí ele quer pegar a mensagem para tentar se passar pelo outro. Então tudo isso resume a ideia de que nós temos vários tipos de ataques man in the middle. Mas a essência desse tipo de ataque é quando tem um homem no meio interceptando mensagens que ocorrem entre dois ou mais participantes, como a gente viu aí. Por isso marcamos como certo. E claro, quando há o uso de uma rede Wi-Fi em um local público, é muito mais perigoso, é muito mais provável que tenha algum golpista tentando realizar um ataque man in the middle do que numa rede privada, por exemplo, que é muito mais vinculada àquelas pessoas, ou àquela empresa, àquela instituição. Então o maior problema é quando nós estamos nessas redes públicas que usam Wi-Fi público para vários outros usuários, aí sim o ataque man in the middle fica muito mais perigoso, muito mais suscetível a acontecer. Então marcamos como certo, sem dúvida nenhuma, essa questão. Era isso então, mais um vídeo aí trazendo informações importantes do mundo da informática para concursos. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também lembra que temos o nosso curso de informática para concursos lá no site veonconcurso.com.br O link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!